Aí eu de novo, hoje vamos fazer uma boneca baiana, é igual essa, assim, nesse estilo, só que essa é de tecido, e a que nós vamos fazer hoje vai ser de garrafa pet, vai ser de garrafa pet, a baiana, essa garrafinha aqui, aquela garrafinha que você comprava sanitária, para lavar a bicharrupa branquinha, vamos ver como vai ficar nela, entendeu? Vamos usar o material, a garrafinha vai ser, a boneca vai ser igual aquela outra anterior, ou a princesa, mesmo, é a mesma, o mesmo molde da princesa, é esse aqui, o moldezinho, e só leva esses dois, a mão e o corpo, né, porque vai ser aqui, a garrafa, certo? Vou usar esse tecido, esse branquinho, e esse marrom, também, dos tecidos de algodão, marrom e branquinho. Agora vamos usar o resto, esse aqui é a mãozinha que eu já enchi, já adiantei, né, para não ficar muito longo o vídeo, já fiz a mãozinha, o bracinho, já enchi, era aquele mesmo jeito que eu já expliquei nas outras, essas aqui eu já botei uma pulseirinha nela, que é, não é baiana, né, eu gosto de usar as pulseirinhas, assim, eu acho legalzinho botar umas coisinhas nela. Esse saquinho, que é para botar a garrafa aqui dentro, para cobrir, a garrafa, já deixei o saquinho pronto, fiz assim. Já costurei tudo na máquina. Costurei todinha, passei no overlock, fiz esse negocinho para puxar, ir para o cordão, franzir. Aqui, eu costurei, eu fiz aquela partezinha da caixinha de leite, para ficar quadradinho embaixo. Você vira, está assim. Esse aqui, esse, vou explicar aqui agora, esse aqui é o corpinho dela. Então, o corpo é assim, essa parte de baixo vai ser a parte do corpo dela, assim, da barriga, assim, da cintura. É branquinha, porque o vestido dela é branco, então, aqui já vai acompanhando a roupa. E essa parte é da pele, que é marrom, escura na pele dela. Já costurei, desenhei. Ó, coloquei assim. O molde aqui. Será que dá para ver? Dá para ver assim, né? O que eu molde, desenhei todinho. Peguei assim. Fui na máquina. Aí, costurei. Antes, eu costurei o tecido. Peguei o tecido, botei um em cima do outro e costurei. Depois, dobrei, como está aqui dobradinho. Ó. Depois, eu tenho que ter costurado os dois juntos, assim. Marquei direitinho aqui e... Desenhei o molde em cima e costurei. Agora, depois eu vou recortar. Para vocês verem. A saia, eu já fiz também. Porque se for, vou deixar para fazer aqui na hora. Eu estou aqui, vai demorar. Aí, já fiz tudinho. Peguei um tecido. 80 centímetros de tecido. 80 por... Deixa eu ver aqui, porque eu já esqueci quanto foi o tamanho. Mas o tamanho da garrafa. Você vai ver o tamanho da garrafa, que é o tamanho do tecido. 80 por 28. 28 o tamanho. Aqui, a saia é pronta. Vendo? A agulha ainda está aqui na linha que eu já franzi. Minha vez todinha e puxei. Ó. Puxei aqui. Aqui. Saia. Grandona. Toda costurada já. Fiz o embanhado todinho. Botei essa rendinha. Fiz de renda. Esse bico aqui. Com esse biquinho. Usei 3 metros e meio. Em cada rodinha dessa. Aí, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Seguradinha da saia. Pra ficar assim, bem armadinha. Bem cheia. Quero ver como vai ficar depois que eu botar na garrafa. Porque eu não sei como vai ficar, né? Eu não fiz assim, não. Agora vamos começar? Eu vou começar logo colocando na garrafa. Cobrindo a garrafa. Aqui tá ela. Botei pedra dentro. Enchei com brita. E depois, pedrinha. Botei pedrinha assim. Brita, pedra, eu gosto que pedra, eu trabalho. No caso. Botei a brita. Aí, botei... Botei aqui a metade. Tá pesadinho. Vou ficar... Se deixar assim, ela fica como que vai ficar indo. Aí, aqui eu fiz essa roupinha, esse saquinho pra prender o saco, né? Agora, tentando deixar o jeito de deixar... E ver aqui o braquinho da costura. Assim. Eu prendo aqui... Quando eu for costurar pra prender o corpo... Deixar assim. Quando eu prender o corpo, aí eu puxo. E amarro daqui. Porque aqui estão os buraquinhos. Furei com o prego. Furei com o prego. Os buraquinhos pra prender o corpinho com a agulha. Vendo, gente? Vai no fogo. Esquenta o prego. Segura com a... Com o alicate. E... Esquenta o prego. E vai furando o buraco... O arredor dele. Pra costurar depois. Prender o corpo. Pra não ficar solto. Agora, vamos aqui. Aqui... Já costurei. Como eu disse já, né? Vou recortar agora pra encher. Pra você ver como é que vai ficar. Aí corta assim. Não deixa... Não corta no... No quanto da costura, não. Um centímetro. De distância. Ó. Pra não... Depois não abrir. Eu vim aqui com cuidado. E corta todo. Um pouquinho. Volta aqui. Viu? Cortei. Agora vou dar uns piques. Nas curvinhas. Que é pra virar. E não ficar... Entrouxando. Vou dar um erro. Com cuidado pra não cortar a linha. Só nas curvinhas. E aqui. No pescoço. No ombro. Depois ainda vou usar isso aqui. Pra fazer o franzidinho. De cima aqui do ombro dela. Vou usar ele. Vou fazer o franzido. Esqueci de mostrar também os brincos. Vou usar nela. E esqueci o... O turbante da cabeça. Que é esse tecido aqui. E... Deixa eu ver. As tintas. Pra botar o olhinho. Caneta. E essa coisinha aqui que eu fiz. Que é pra segurar. Já que eu não tenho aquela cistinha de acarajé. Eu botei esse bichinho aqui. Vou botar uns feijãozinhos dentro. Não sei. Pra não ficar sem nada. Vamos ver se vai ficar bom. Então vamos lá gente. Agora eu vou desvirar. Viu? Vou desvirar. Vocês vão ver. Pronto. Já costurei. Já enchi todinho. E já costurei aqui embaixo. Tipo um fuchico. Fizei. É. Franzi todinho. Puxei. E agora. Poxa. Vou ter essas coisinhas aqui. O escocinho dela. Fazer que é um... Escolarzinho, né? Agora eu vou colocar aqui. Uma garrafa. Esse aqui que tá alto, né? Vou colocar aqui agora. E vou... Prender. Prender. Vou prender aqui. Costurando. Todinha. Passando. É difícil essa garrafa porque é escura. E antes não dá pra achar. Ao lado. Achei aqui. Vou puxar todinho. Vou prender aqui. Vou prender aqui. Vou prender aqui. Vou prender todinho assim. Do lado. Prender. Todinha, né? O braquinho. Ficar bem presa pra não ficar balançando nem mole. Daqui a pouco eu mostro. Não ficou. Já prendi todinho. Agora, eu vou amarrar o saquinho que vai cobrir a garrafa. Puxa aqui. Vou prender aqui. E... Um pouquinho. Amarro bem aqui. E eu vou cortar esse excesso que ficou da linha. Cordão. Então, cordão forte. Vamos lá. Pronto, gente. Como ficou, né? Quero ver como ia ficar aqui. Eu não tinha feito uma bonequinha assim na garrafa pet. Agora, vamos a saia. Saia. Vou mostrar como eu vou colocar a saia. Já coloquei a garrafa. Já cobri. Já botei aqui. Agora a saia. A saia já tá feita. A saia não tem o que fazer, não. Você vai botar... Cortar um retângulo. Também que você queira. O tamanho da sua garrafa. O tamanho da sua garrafa é o tamanho da saia. O tamanho da garrafa é o tamanho da saia. Aqui, a saia. Em cima da boca da garrafa, vai ser a cintura dela. É assim. Aqui. Aqui. E aí... Então, já eu venho. Vou mostrar como vai ficar. Gente, eu já coloquei a saia. Prendi aqui, né? Não sei como vai ficar esse negócio. Depois de pronto. Mas, vamos lá. Agora, eu vou colocar o bracinho. Eu vou fechar. Vou fechar aqui ele. Como fuchico. Vou prender aqui. Daqui a pouco eu venho mostrar como ficou. Pronto. Já preguei esse. Agora, já fiz aqui o fuchiquinho da frente. Do bracinho, fechei ele. O fuchiquinho. Agora, eu vou colocar ele aqui. Vou botar aquele. Fui costurando. Não colei, não. Fui todo na costura. Costurei todinho. Então, eu costurei. Assim. Estou costurando, gente. Estou costurando. Prendendo ele. Prendendo o tecido. Eu fiz um... Acabou. Depois, eu vou colocar esse bracinho. Aí, eu vou franzir esse aqui. Eu vou dobrar assim. É grande demais. Muito largo. Ele. Pronto. Para ela ali. Aí, eu vou dobrar no meio. E vou franzir todinho. Para colocar aqui. O ombro dela. Para fazer o acabamento. Daqui a pouco eu vou mostrar como ficou. Pronto, gente. Eu já fiz. Já botei a saia. Já botei os bracinhos. E fiz o babadinho. O babadinho. Que eu disse, né? O dobi do meio que eu queria a parte. E botei aqui, já. Já coloquei. O bracinho dela está aqui. Agora, vamos botar... O turbante dela. Você levantar assim. Vai ficar bem legal. Essa bolsa também caiu, não é? O corpo dessa baiana. Vamos ver o turbante. Agora, como é que eu vou colocar esse turbante? Bom, o turbante é assim. Pega o paninho. Olha o meio dele. O meio. O meio dele. Esse meio, vou botar aqui na nuca da boneca. Não puxa a nuca nela. Vou botar uma cola quente. Coloca aqui atrás. Na nuca dela. Aí, dobro assim. Coloca aqui. Dobro assim. Coloca aqui na nuca dela. Pulei na nuca. Aí, eu virho. Coloca aqui. Cola. E vou colar aqui. Tem uma coisa no outro lado. Boto a cola. Vou jogar bola aqui. Porque eu não fiz bédio não. Pra ficar grosso. Esse pouco. Esse é o que eu estou falando. Aí, coloco aqui. Agora, eu virei a bordinha. E vou botar aqui. Aí. Aqui atrás. A partezinha aqui. Eu vou botar. Lã. Aqui. Pega um fumato. De lã. Esse que eu botei nos bracinhos. Botei no corpinho dela. Coloco aqui na cabeça. Fazer que é o cabelo. Que tá dentro. Que ele é altinho, né? Aqui. Tá bom? Boto mais um pouquinho. Vou botar mais um pouquinho. Vai ficar um pouquinho um pouquinho. Então, aí eu venho. Já coloquei. Eu boto cola aqui. Quente. Eu venho com essa parte. Esse pouquinho tá lá. Pende aqui. Aí eu venho com essa parte. Daqui. Boto pra dentro. Puxo. Pra cá. Boto um coelhinho aqui em cima. Pra prender ele. Aí ele vem. Aqui. E... Boto isso aí. Boto cola aqui. E rolo aqui. Boto a parte assim pra dentro. Boto a cola aqui. E rolo aqui. Puxo pra ficar assim. Fazinho fazintinho. Aí eu venho com ele. Aí eu enrolo ele. E coloco ele aqui dentro. Coloco cola. Pra segurar. Esse. Esse aqui. Eu venho com ele por aqui, né? Tá aqui. Boto cola aqui. E vou girando. Girando. Enrolando a partezinha que tá sem banhar. Pode cola. Assim. E pra dentro. E boto. E boto ele aqui. Boto cola. Coloco ela de dentro. Coloco pra ficar pronta. E aí. E aí. E aí. E aí. a pessoa desprevenida dói, aí fica assim, a gente vai ajeitando aqui pra ver a coisa pra ver se ficar bem soquinho, minha baiana, fica assim, porque eu posso botar um negocinho E as você, nossa, que o que é o quão é o que é? O que eu posso botar aqui? Eu posso botar aqui? Vou botar aqui o quão é o que é o que eu vou botar aqui? Acho que não é assim, eu posso botar aqui. Pronto, gente, terminei a baiana, pegar a papete, aqui tá a garrafa, as pedrinhas, e aqui tá a baiana. Como tinha que colocar na mão dela, eu coloquei essa coisinha aqui com os feijãozinhos dentro, era pra ser uma cestinha com acarajé, mas eu não tenho, a cestinha, né, não achei, pequenininha, aí eu coloquei essa vasilhinha, esse bichinho aqui, pra ficar assim na mão dela, e aqui está pronta, se vocês gostou, dê um gostei, se inscreva no meu canal, e muito obrigado, mais uma vez, e a próxima eu vou fazer a galinha pintadinha. A galinha, e está ela, pronto, né, tá vendo direitinho, gente, dá pra ver, eita, deixa eu olhar aqui direitinho, aí, olha ela, tá com as argolas, essas argolas, é, as africanas, que elas gostam de usar, a baiana, gostam de usar muito esses brincos, aí eu coloquei, e a porcelinha aqui embaixo dela, e está pronta, baiana, muito obrigado, e até outro dia.